Olá você do canal Bora Pescar na R&D, se você está vendo esse vídeo é porque a gente conseguiu provar o que a gente veio fazer aqui na realidade talvez a gente não tenha vindo provar, a gente veio aqui mais para tirar uma dúvida a gente veio aqui no rio Trairi e eu estou aqui tentando pescar e lá do outro lado, eu vou virar aqui ver se você consegue ver ali é Lorena, Lorena tem 11 anos, ela está com um detector de metal e ela está achando que achou alguma coisa parece que ela está próximo a cerca de arame, está achando bastante arame a gente está fazendo um teste porque fazia mais de um ano que a gente não utilizava o detector e a gente vai estar indo para as praias e eu vou estar levando ele, então ela está lá do outro lado fazendo o teste aqui no rio Trairi, a gente trouxe ele mais para fazer esse teste mesmo e provavelmente não vai sair nada no entanto, esse rio ele trouxe metade da cidade de Santa Cruz, metade não o rio, na década de 80, esse rio deu uma cheia eu não sei direito, eu vou pesquisar aqui se foi uma barragem que estourou lá em Santa Cruz eu sei que levou uma parte do cemitério e trouxe algumas casas de lá eu era pequeno na época e eu lembro que passava aquelas caixas de cerveja, de bebidas boi, cama, passava mesa, entendeu? Então possivelmente no decorrer desse rio tem bastante coisa ainda enterrada que veio de lá, mas ela está lá testando e eu não trouxe isca, mas eu vou tentar fazer um sistema aqui para pegar uma traíra e se eu pegar aí a gente vai testar o que eu disse e a gente vai tentar provar ou então gerar mais uma polêmica aqui que os caras discutiam muito e aí e aí e aí e aí e aí então esse é o momento que a gente pegou e com a própria traíra a gente fez isca então esse aí é o fato, não sei, da traíra que a gente preparou para fazer isca e vamos tentar agora pescar lembrando que está bastante escuro não dá muito para ver, mas se pegar você vai sentir aqui o áudio também não é muito bom porque a gente está filmando com a câmera e a câmera não tem um áudio tão de qualidade e aí é e aí O áudio é o áudio. O áudio original não está tão bom, mas como você pode perceber aí, apesar de estar escuro, eu não levei lanterna, é possível ver que pegou uma traíra, certo? Essa traíra foi pega com o próprio, como que eu vou dizer, as vísceras da outra traíra. A discussão é aqui, eu já tinha pego dessa forma e tinha uma discussão que as vísceras não podem ser consideradas canibais, porque a traíra não sabe que ali seria um peixe, certo? Mas, no decorrer desse vídeo, você vai perceber que tem muito mais de curiosidade na traíra do que você imagina. Eu vou levar essa traíra, eu não vou levar essa traíra para casa, tem outro pescador aqui pescando, outro senhor, e eu vou passar essa traíra. É uma traíra de médio porte, de aproximadamente 25 centímetros, 25 a 30 centímetros, e eu vou levar para ele. Agora a gente vai fazer algumas curiosidades. Por exemplo, traíra. A traíra é um jovem macho da espécie que aparece no Brasil, Oplias malabaricus, é o nome científico da traíra, certo? Sabendo que a traíra é diferente do trairão. A traíra é um peixe voraz, briguento, completamente territorial, e muito esportivo, possui dente afiadíssimo, e todo cuidado é pouco para o seu manuseio, pois, além de tudo, é extremamente liso e escorregadinho. Então você tem que ter muito cuidado, muito mesmo, na pescaria de traíra. É um peixe que já causou vários acidentes, e ele é um peixe territorial. Na nossa pesquisa a gente descobriu que ele realmente é canibal, que protege suas crias, até que ele se espalhe na vegetação marginal, geralmente nas margens, ele se cria mais nas margens do rio, da lagoa, sempre onde tem aqueles locais para ele se esconder. E tem mais, traíra não é trairão. Muita gente pensa que o trairão é a mesma coisa que esse traíra, mas não é. O trairão não é uma traíra grande, o trairão é outra espécie, chamada de Opleas lacerdai, parente da traíra Opleas. Enquanto o primeiro é tipo da bacia amazônica, pode chegar até 20 kg, no caso o trairão. E o segundo é do Brasil e pode chegar até 5 kg só. Existe uma diferença. Robson Brito fisgou uma traíra de 66 cm e de 4 kg, 260 gramas, no Alagato do Salto Segredo, na cidade de Mangueirinha, no Paraná, utilizando uma spin bite. Então, esse é o registro do recorde brasileiro de traíra, esse tipo de traíra. E aí, tem mais alguns tipos de traíra que a gente está mostrando, traíra pichuma, trairão, ajurama, morobá, traíra negra, a traíra da Amazônia e a traíra comum que nós encontramos aqui nos lagos e rios do Brasil, certo? Se você observar, o perigo todo da traíra está nesse monte de dentes que você tem aí. A bicha tem uma boca e, se você observar, em algum lugar ela fica com os dentes como se fosse escondido. Mas, quando ela morde você, é uma mordida feroz e sangra muito. É muito sangue uma mordida de uma traíra. Quem já levou mordida de traíra sabe explicar. Por quê? Você via os dentes daquela forma escondido, mas, na realidade, os dentes são grandes. E essa cabeça aí, esse esqueleto, ele é de uma traíra de médio porte, não é de uma traíra grande. Imagine se fosse de uma traíra grande. As traíras, elas são carnívoras e é comum adquirir alguns tipos de verme. Por quê? Porque ela come outros peixes, crustáceo, minhoca d'água. Então, geralmente, algumas traíras, elas podem ter alguns tipos de verme. Só que esses verme, eles não são hospedeiros. Segundo a pesquisa que a gente fez, eles depois vão embora. A traíra possui uma trajetória de vida longa. Podemos viver até 18 anos. Pode chegar até 70 centímetros e, como a gente disse, até 5 quilos. E a maior do Brasil foi aquela de 4 e 400 que foram pega. Então, um peixe com 18 anos deve ser um peixe bastante grande. Por que o nome de traíra? A gíria brasileira, traíra, tem relação com esse peixe pela característica. A traíra age nas sombras, quietinho, esperando o momento da distração para atacar sua presa, só o retenimento. Nesse sentido, ela é caracterizada como uma traidora. Por quê? Porque é aquela pessoa que fica nas intocas e, quando você menos espera, ela chega e ataca você. Então, a traíra, por isso, o nome traíra é uma gíria. E também tem outra origem, esse nome, que a gente vai estar explicando aqui no decorrer do vídeo. Traíra é uma palavra de origem indígena, certo? Do tupi, que vem de tareia, que significa arranca a pele, certo? O significado é arranca a pele e, com aqueles dentes, você imagina por que os indígenas colocaram esse tipo. E qual o melhor horário para pescar traíra? Geralmente, as traíras costumam caçar nas primeiras horas, ou seja, logo no início do dia e também no final da tarde. Eu prefiro no final da tarde, acordar muito cedo só para ir para a praia. No rio, eu costumo pescar, geralmente, sempre na parte da tardinha, assim, quando já está escurecendo. Nesse horário que você está vendo essa imagem aí, para mim, é o melhor horário de pesca da traíra, certo? Então, pessoal, essas aí foram as dicas sobre traíra, certo? Então, se você ainda não está inscrito no canal, se você gosta de curiosidade de todos os tipos, nós temos várias playlists, é só se inscrever no canal, dá aquela curtida, avisa para o amigo, chama, convoca mais um para se inscrever aqui no nosso canal, é o canal Bora Pescar no RN, trazendo curiosidades, pescaria, tudo sobre pesca, você encontra aqui no Bora Pescar no RN, certo? Valeu, até o próximo vídeo e deixa o seu like aí, muito show, valeu, até a próxima!